Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do curso de Relações Internacionais da Univale, um projeto que vem sendo desenvolvido desde o início do ano, entre alunos e professores, e que se torna realidade neste momento. Me chamo Diego Lopes, acadêmico do oitavo período, e serei o âncora deste primeiro programa, que tem como tema principal a crise na Venezuela e os impactos na América Latina. Temos também o mediador Renan Moreira, e um analista especial, o professor Ricardo Bruno Boff. Por favor, se apresente, Renan. Olá, meus queridos ouvintes da Podosfera. Meu nome é Renan Moreira, sou acadêmico do quarto período de Relações Internacionais, e tenho a honra de ser o mediador neste projeto piloto, que ainda não tem nome, mas já transcende fronteiras. Então, como a gente ainda tenta acreditar na democracia, vamos deixar que vocês, caros ouvintes, escolham o nome desse projeto. Então, a gente vai disponibilizar este primeiro podcast na página do Centro Acadêmico Araíso e Moebius, e logo após, vamos colocar uma enquete, onde vocês poderão colocar a sugestão de nomes e votarem. O que for mais votado vai se tornar o nome desse projeto. Tenho certeza que ideias muito criativas vão surgir. O que a gente pode fazer é levantar os principais nomes nos comentários do nosso podcast, e selecionar os mais curtidos, e aí depois a gente faz uma enquete com isso ali, os cinco mais curtidos, e depois faz votação em cima. Acho que vai sair. Democracia participativa, começa dando exemplo, né? É isso aí. Está na mão de vocês. Bom, o programa está dividido em dois blocos. Este primeiro discutiremos os principais acontecimentos no cenário internacional, com análise e comentário do professor mestre Ricardo Bruno Boff, e no segundo momento, no segundo bloco, será dedicado ao tema principal, que será a crise na Venezuela e os impactos na América Latina, com análise do nosso convidado especial, o professor mestre Daniel Corrêa. Bom, neste primeiro bloco, temos a participação do análise especial aqui do podcast, o professor Ricardo Bruno Boff. Possui graduação em Direito pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, em 2006, especialização em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Paraná, e mestrada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Seus estudos e pesquisas concentram-se nas áreas de política internacional, política externa brasileira, integração regional, com ênfase na América Latina. No campo do regionalismo sul-americano, desenvolveu estudos sobre a integração da infraestrutura, sob a ótica da decolonialidade do poder. Obrigado pela ajuda. Mais ou menos o que a gente vai tentar fazer aqui, que é começar a pensar a América Latina, começar a pensar o Brasil, começar a pensar Santa Catarina com a nossa própria cabeça, e não ficar o tempo todo sendo o papagaio do centro. Ou seja, vamos mudar um tom, né? Não é excluir o que os outros pensam, mas é pensar a partir de nós mesmos, né? Está aí as primeiras palavras do nosso analista, professor Ricardo Boff. Pois bem, Diego, nesse nosso primeiro giro de notícias do projeto de podcast, piloto, infelizmente nós temos um atentado terrorista que aconteceu em Barcelona na tarde de ontem, em dia 17 de agosto, onde uma van branca adentrou ao La Rampla, que é um ponto turístico localizado no centro da capital Catalunia, onde, segundo informações dos principais portais de notícias, até o momento se estima que são 13 mortos e 100 feridos. Após percorrer 600 metros na calçada ali do ponto turístico, o motorista fugiu a pé. Sendo que, na sexta-feira, data posterior, durante a madrugada, na cidade de Cambres, 120 quilômetros de Barcelona, houve um segundo ataque, onde cinco integrantes estavam dentro de um cá e começaram a atropelar civis. São em torno de sete feridos e com uma vítima fatal. O motorista estava portando um cinto com bombas que eram de mentira, bombas falsas. Um dos integrantes do veículo já foi identificado como autor do primeiro atentado na praça em Barcelona. Sendo que o Daesh já reivindicou a autoria do ataque em sua agência de propaganda a AMAC, dizendo que os autores são seus soldados. O rei Felipe IV, em seu Twitter, escreveu, abre aspas, Reforçando o discurso, o premier da Espanha, tuitou, abre aspas, Os terroristas nunca irão derrotar um povo unido que ama a liberdade à frente da barbárie. Toda a Espanha está com as vítimas e as famílias. Com este, já são oito ataques do gênero registrados em países da Europa. Bom, para complementar essa notícia, professor, antes de passar a palavra para você, dá para perceber que mesmo o Estado Islâmico perdendo territórios para as potências, os Estados Unidos, a Rússia e mesmo perdendo na Síria, a sua ação na Europa não diminuiu. Ela tem aumentado e tem aparecido cada vez mais os atentados na Europa. Sim, isso já era mais ou menos previsto, porque desde o surgimento do Estado Islâmico enquanto um grupo com controle territorial, o que se previa era que o Estado Islâmico existiria enquanto grupo com uma posse territorial, enquanto interessasse as grandes potências. Então, vocês sabem que o surgimento do Estado Islâmico até hoje não é uma coisa absolutamente clara, mas ele foi recebendo armas, principalmente da Arábia Saudita, através da Arábia Saudita, através do Catar, através da Turquia, com o objetivo de combater o governo do Bashar al-Assad e derrubá-lo. Ou seja, armas que são colocadas na mão de grupos considerados de oposição acabam indo parar ali e eles conseguem, não de uma hora para a outra, mas aproveitar um vácuo de poder tanto na Síria quanto no Iraque, naquela região fronteirista dos dois, se formar. Então, Rússia jogava o Estado Islâmico mais para o lado do Iraque, evitando que ele avançasse para o lado da Síria, os Estados Unidos faziam o contrário, evitavam que ele avançasse para o lado do Iraque, mas na medida em que a Síria vai retomando o território com o apoio da Rússia e na medida que o Iraque vai retomando o seu território em boa parte com os ataques dos Estados Unidos, a tendência é do Estado Islâmico ir diminuindo cada vez mais. Porque praticamente ninguém quer o Estado Islâmico ali. Ou seja, ele era um mero títere na mão das grandes potências, com a tendência óbvia de desaparecer. No entanto, os ataques dos lobos solitários, ou daqueles que agem em nome do Estado Islâmico, que sabe-se lá se realmente tem alguma ligação formal, entre aspas, com o Estado Islâmico, continuariam. Às vezes o Estado Islâmico só quer pegar aquele discurso, aquele discurso da pessoa ali, né? Não, óbvio. Exato, fica se aproveitando. Pode ser que sim, pode ser que o sujeito esteve lá, tenha alguma ligação, mas pode ser que não. Ele simplesmente entrou no site, tomou conhecimento, é um fanático e vai atacar. Então, a tendência é que isso continue acontecendo. E, infelizmente, esse ataque não deve ser o último, porque por mais que a inteligência trabalhe, por mais que a polícia atue, você conseguir combater essa estratégia assimétrica, que é o terrorismo, onde o fraco ataca o forte nas suas fragilidades, é muito complicado. É, infelizmente, realmente não é o último, porque acabou de sair a notícia que houve um atentado na Finlândia, em Turco, na sexta-feira, dia 18, dia de hoje, da gravação desse podcast, onde um rapaz saiu com uma faca e esfaqueou em torno de oito pessoas, segundo a polícia local, sendo que duas delas morreram. A reivindicação ainda não foi feita pelo Daesh, mas é um atentado terrorista logo após o outro. É, você observa que é dois países que estão na área Schengen, na área de livre circulação. Então, as pessoas, uma vez que conseguem entrar na União Europeia, especificamente na área Schengen, de alguma maneira circulam, podem ir para a Finlândia, podem ir para a Espanha, do mesmo jeito que você sai do Rio Grande do Sul e vai para a Amazônia, mais ou menos, porque é dois países extremos. E isso reforça aqueles que querem o fechamento das fronteiras, seja o fechamento das fronteiras coletivas da União Europeia, ou seja, o fechamento das fronteiras nacionais. Ou seja, grupos nacionalistas finlandeses, grupos nacionalistas catalãos e, ironia, espanhóis, possivelmente, irão, quem sabe, reivindicar esse tipo de coisa. Eu gostaria de levantar um ponto. Na fala do Premier da Espanha, pelo Twitter, ele diz que os terroristas nunca irão derrotar um povo unido que ama a liberdade frente à barbárie. Mas que povo unido é esse? Quem está dentro desse povo? É o povo que estava ali na La Rambla, que eram de diversas nacionalidades, que eram de diversas etnias, ou é um povo europeu, de classe média, branca, bem aquele padrão tradicional da Europa, que exclui qualquer outro tipo de cultura? É, tem uma coisa muito curiosa, porque a unificação da Espanha, a Espanha se unificou enquanto país, mas nunca se unificou enquanto nação. A Espanha é uma nação dentro de um Estado que, embora ele não seja plurinacional na sua Constituição, ele é plurinacional na prática, porque o catalão não é espanhol, o basco não é espanhol, e o galego mais ou menos. Ou seja, eu conheci umas catalãs lá em Cuba, quando eu estive na minha viagem, e lá para um determinado momento eu disse ah, vocês lá na Espanha. Aí depois eu lembrei que elas não gostam. Eu perguntei, tá, mas você se sente ofendida? Ela me disse assim, olha, você que é brasileiro, não, porque você vê o campeonato espanhol com o Barcelona jogando, então a gente entende que é aqui na tua cabeça. Agora, se um espanhol de Madrid fala isso, eu vou me sentir ofendida. E como é que a Espanha conseguiu essa unificação? Ela conseguiu essa unificação, dentre outros motivos, em Madrid, juntando território, tendo o inimigo árabe como fator de unificação. Ou seja, para expulsar os árabes da Península Ibérica, e Portugal também, a Espanha conseguiu forjar uma unificação em Madrid. Então, é a contradição que se repete agora. Eles nunca se formaram enquanto nação, o movimento separatista da Catalunha ganha força e cada vez mais força nos últimos tempos, o nacionalista vasco também tem essa força, mas volta o ataque que foi exatamente o fator de união lá depois de 1492 da expulsão dos árabes, ou seja, naquela época, no século XV e XVI. Então, é como se, mais uma vez, os árabes possivelmente levam para a Espanha um fator de unificação desse país. Agora, não se sabe o quanto essa solidariedade vai superar a divisão nacional que acontece na Espanha. Quer dizer, que união é essa, a que o rei da Espanha, aliás, o rei da Espanha é tão combatido pelos catalães até então, que união é essa? É uma união dos povos considerados europeus que, em geral, envolve o aspecto racial, que é os povos brancos, que é os povos de uma certa origem. Até um certo poder aquisitivo maior. Entra nisso também. Ou seja, a questão racial e a questão econômica estão interligadas e essa união se dá dessas pessoas contra o outro, que o outro é quem? É o árabe. E aí, é óbvio que isso tem... A gente não tem aqui que fazer o discurso de vitimizar o árabe, porque o sujeito que seja árabe ou seja de qualquer outra nacionalidade, o sujeito que faz um ataque desses não tem justificativa nenhuma. Mas nós temos sim que fazer essa denúncia de que a maior parte do povo árabe, que é um povo pacífico, e que é um povo que sofre mais do que o europeu o ataque terrorista, vai acabar sendo colocado como um terrorista em potencial, isso dentro da própria Europa. E aí é possível que gere-se um movimento de uma segunda expulsão, como foi lá atrás. Ou seja, outra vez, o branco europeu expulsando o mouro, o árabe, o infiel. E aí você tem uma coisa que vira uma bola de neve. Há ataques de radicais árabes? Sim. Justifica algum tipo de medida mais séria contra o terrorismo? É óbvio que sim, ninguém quer ter um ataque terrorista. Isso retroalimenta uma expulsão do árabe e uma estigmatização do árabe que se revolta e alimenta o grupo terrorista. Como é que isso se rompe? É uma questão bem difícil. É uma questão para discussões muito mais longas. Por isso que eu não consigo ver com otimismo curto prazo dessa questão. Acho que, infelizmente, mais sangue vai rolar. Bom, Renan, próxima notícia. Bom, a próxima notícia vem com o título diretamente do É o País, onde eles colocaram imagens da cidade de Shartonsville no dia 13 de agosto com a seguinte nomenclatura. O racismo está vivo e passa muito bem nos Estados Unidos. Pois bem, no dia 13 de agosto, na cidade de Shartonsville, no estado da Virgínia, a marcha americana do auto-intitulado Outrights fez uma reivindicação contra a retirada da estátua do general Robert Lee, que era o comandante das forças da confederação na Guerra Civil estadunidense e que traz com ele uma simbologia do escravagista e do poder da supremacia branca, principalmente nos estados sulistas, que são os estados confederados. A marcha contou com a presença de membros um tanto quanto polêmicos, como a Ku Klux Klan. É um pouco difícil, né, Renato, de pronunciar. O Kuklus Klan. Vamos ficar com o KKK, no Bom Brasileiro. O neonazistas, neoconfederados, skinheads e anti-imigrantes. Só coisa boa. Só coisa boa, né? Só gente fina. Para que fique claro, aqueles que não estão acostumados com ironia, o professor Ricardo fez uma piada, um sarcasmo. Pois é, em tempos de Temer no poder, é bom deixar tudo claro. E como bom internacionalista, o Diego, um bom panos quentes também. Mas então, o assunto ficou polêmico quando houve um embate direto dos membros dessa marcha contra movimentos contra ela, que são movimentos de direitos humanos, pró-integração, LGBT, feministas, que eles se reuniram para se posicionar contra. Houve um embate desses dois grupos e que gerou, no extremo da situação, a morte de uma das defensoras de direitos humanos que estavam presentes naquele momento na reivindicação. Ela é uma jovem de 32 anos e morreu após um jovem de 20 invadir com o seu carro, atropelando vários integrantes desse movimento que estavam se posicionando contra a marcha da sobremacia branca. O que gerou muita polêmica foi o posicionamento do atual presidente Donald Trump, que colocou como um caráter de defender a liberdade de expressão dos rights, ele se posicionou dizendo que havia culpa de ambos os lados. Isso gerou muita polêmica, muita repercussão, até um... gerou problemas financeiros para ele, porque várias empresas que são multinacionais do país se posicionaram contra e tiraram o apoio ao governo, se posicionando totalmente contra a campanha. Tanto a pressão foi até grande o suficiente para no dia seguinte ele já mudar o discurso e se posicionar diferente daquilo que ele tinha feito. Exatamente. No dia seguinte ele já se colocou contra a marcha, se posicionando bem, defendendo o pessoal que estava fazendo a reedificação e dizendo que a violência não se justifica. Porém, esse momento, esse tipo de embate, põe em discussão toda a questão de que em 2017 nós temos ainda discursos extremos de ódio, xenofobia, racismo e que estão bem longe de serem superados, principalmente ali nos estados norte-americanos. Até para ver alguns elementos da política de Trump, mesmo durante a eleição norte-americana, o ano passado, era muito discutido internamente quem seria a equipe política e econômica que daria o tom do Trump. E muitos dos seus membros eram ligados a esses grupos da supremacia branca ou de grupos mais extremistas dos Estados Unidos. E é importante notar que esse discurso do Trump, quando ele não condena o lado da supremacia branca, desse discurso neonazista, reforça o próprio discurso dessas pessoas. Porque ele dá legitimidade em pleno 2017, depois de experiências atrozes, experiências traumáticas para todas as populações. E ele dá força para isso. Mas mesmo ele, no dia seguinte, ele voltando atrás, nos outros discursos, ele continua fazendo esse jogo dúbio, esse jogo que não fica claro qual é o posicionamento de fato dele. A imprensa norte-americana, a imprensa europeia, também reservou as suas capas de jornais, revistas criticando o Trump. Então, ele provavelmente vai passar assim mais no YouTube. Peço perdão, normalmente, aos ouvintes do podcast. Mas, professor, como é que isso poderia se resolver nos Estados Unidos? Será que é só o Trump mesmo para sair, para resolver isso? Ou é um sintoma da nossa modernidade, nossa contemporaneidade? Olha, vocês foram muito felizes nas escolhas das duas notícias porque elas se interligam, de certa maneira. Ou seja, quando nós falávamos que a Europa, lá atrás, cria o seu outro, e o seu outro tem como primeiro aspecto de diferenciação a cor da pele, que é a coisa que salta aos olhos, ou seja, você simplesmente olha para o árabe e você vê que ele é mais, o que para nós é um mulato, digamos assim, mais escurinho, e quando você olha para um negro da África, ele é um negro, então você, e para um indígena, ele é um indígena, também com outra cor, com outra feição, então a partir daí você classifica populações e você centraliza. E os Estados Unidos são o quê? São filhos da Inglaterra, a Inglaterra que carregava o fardo do homem branco, e que esse poema que o Rudyard Clipping escreveu na passagem do século XIX para o século XX dizia em Estados Unidos, carregue o fardo do homem branco que eu carreguei até agora, vá até esses povos e se civilize. Então quem já foi meu aluno talvez tenha visto algumas charges do início do século em que o tio Sam carregava nas costas um saco cheio de criança, criancinhas negras, escrito Cuba, Porto Rico, Nicarágua, etc. E na outra charge a Inglaterra fazia o mesmo nas suas colônias afroasiáticas. Então a constituição da modernidade, modernidade entendida como processo de dominação da Europa e dos Estados Unidos, ela tem a centralização do poder, em primeiro lugar dizendo o outro que é inferior ele é o outro no primeiro critério, raça. E a partir daí você tem outros critérios que é o subdesenvolvido, o atrasado, o infiel, o terceiro mundo, o antidemocrático, o anticapitalista, enfim, você vai tendo outros critérios que vão se sofisticando ao longo do tempo, mas o racial está na raiz. Então eu acho que sem dúvida o sul dos Estados Unidos e toda essa questão dos confederados e da supremacia branca está na raiz, mas eu não vejo que seja só o sul. Talvez o sul tenha isso mais exaltado nas suas bandeiras, porque isso está ligado ao próprio orgulho do sul que perdeu a guerra contra o norte. Está disseminado na sociedade. Está disseminado na sociedade, mas eu não acredito que os estados do norte são menos racistas do que os do sul. Eu acho que essa é uma constituição que está na base da formação da própria civilização dita ocidental, mas que, infelizmente, o sul, ao expressar o seu orgulho regional, que é um direito de qualquer povo, ele acaba buscando esses heróis que foram ligados à defesa da escravidão e esses grupos de supremacia branca voltam exatamente nesse momento de crise. Ou seja, quando você tem um momento de crise em que as pessoas disputam espaço, é ali que o radicalismo vem. O Trump, ele acaba... Potencializando, né? O quanto o Trump, ele é racista, eu acredito que ele seja, mas ele é mais ou menos do que o restante dos Estados Unidos, é difícil de saber, porque eu também não quero embarcar naquilo que a mídia está dizendo, porque eu sei que essa mídia ocidental, essa mídia internacional, ela é mais contra o Trump. Então, eu também fico com o pezinho atrás quando coloca trechos do Trump racista, do Trump machista. Ok, ele pode ser tudo isso, mas ele pode não ser só isso. Então, ou seja, acho que é preciso a gente não ter medo de fazer essa contraposição. Mas o Trump, sem dúvida, quis agradar o seu eleitorado. Então, ele quis relativizar essa questão exatamente para manter o lado de exaltação do orgulho dessas pessoas que têm nas suas bandeiras confederadas um certo orgulho regional. E aí ele tenta dizer, não, mas o outro lado também tem problema, o outro lado também atacou e tal. Mas o que ele poderia ter feito uma separação desde o início? Ou seja, não há nenhum problema você ter orgulho das suas bandeiras e da sua origem. Agora, tira todo o aspecto racial e qualquer coisa ligada ao nazismo, como ele fez depois. Mas por fazer isso depois, o erro já estava feito antes. Então, é um problema estrutural. O racismo está muito vivo, que foi o início da reportagem que o Renan leu, o racismo nunca morreu. E em tempos de crise ele renasce. E mais forte ainda. E mais forte ainda. E com o presidente que é complacente com isso, como o Trump, com a ressalva de que isso é super explorado, sim, mas ele foi, ele é, então não há o que dizer. Então, isso renasce mais ainda. Sem dúvida. E isso gerou, no mínimo, no mínimo, dizendo um desconforto, tanto interno quanto externo. E essa discussão se alastrou pelo mundo. vários pontos onde haviam estátuas de entes confederados, heróis, visto pelos entes confederados, foram derrubados pelos Estados Unidos inteiro. E isso foi prostado como contra, o Trump se prostou contra isso, pois ele disse que é um caráter histórico que não pode ser perdido. Mas o que eu quero trazer mais para o nosso âmbito regional aqui para o Brasil é que me surgiu o interesse em entender o porquê a discussão no Brasil virou, em redes sociais, claro, virou se o nazismo era de esquerda ou direita. Sendo que na academia a gente compreende, isso daí é indiscutível que o nazismo foi um movimento de extrema direita que veio em contraponto justamente ao comunismo. Então, vários, podemos dizer, formadores de opinião em redes sociais ou em vinculados a vídeos no YouTube racharam e começaram a defender seus pontos como se fosse algo que não fosse como certo. contraponto. Então, eu queria saber se você tem alguma opinião sobre esse assunto. A primeira opinião que eu tenho é que o brasileiro médio do Facebook vive na Guerra Fria e nós contra eles, o Grenal, o Atlético contra o Cruzeiro, o cara não saiu disso. Então, vamos dar um passo à frente porque o mundo está andando e você está aí parado e você é massa de manobra de alguém a fazer isso. Então, meu caro ouvinte, provavelmente os que estão nos ouvindo não embarcam nisso, mas se você estiver, eu lhe convido a repensar. Porque, para começar, as categorias esquerda e direita elas são categorias imperfeitas, incompletas, porque a esquerda e a direita tem elementos que elas compartilham e tem elementos que elas se chocam. É por que que o nazismo é classificado na extrema direita? Porque o nazismo, embora ele tivesse nacional socialismo no nome, grande coisa, ou seja, o PSDB também tem social no nome e já deixou o social democrata há bastante tempo, quer dizer, ter social no nome não significa nada, o nacional socialismo ou o nazismo alemão, ele nunca deixou de ser capitalista, ele era totalmente contra as medidas comunistas que a União Soviética estava promovendo naquela época. O nacional socialismo promovia grandes empresas alemães que lucravam com a guerra, então, isso não é exatamente ser de esquerda. Agora, por outro lado, ele tinha uma política que se pode dizer keynesiana e que vai, de alguma maneira, ser parecida com a política, por exemplo, das ditaduras militares da América Latina ou com governos nacionalistas da própria social democracia europeia. Então, ali você pode ter algum ponto em termos de política econômica que se toca não com uma extrema esquerda, mas com uma centro-esquerda, agora com uma abordagem distinta. e devemos lembrar também que o comunismo não previa e não prevê até hoje a destruição de pessoas, muito menos pela questão racial. Uma coisa é você ter estratégias de luta, outra coisa é você prever que povos sejam dizimados. Então, em momento algum, o comunismo prega esse tipo de coisa e você não precisa ser comunista para concordar com isso. Você pode não gostar do comunismo, mas admitir, o comunismo não prega a eliminação de pessoas pela sua cor. o comunismo pega uma luta social que pode ter meios violentos em algum momento, sim, há correntes de extrema esquerda que defendem a violência, mas não com esse critério. Esse debate pode ir muito longe, de repente nós podemos até fazer um podcast futuramente com... tem um professor que debate bastante isso, que é o professor Paulo Ferreira, quem sabe aí já fica um gancho para o próximo podcast e fazer um aprofundamento nesse tema. Sempre em ciências sociais que você tentar carimbar alguém, alguma coisa disso ou daquilo, você vai deixar várias coisas fora. Acho que nós temos que ter debates mais complexos do que simplesmente é isso, é aquilo, vamos entender o processo histórico de uma maneira mais profunda porque a história não cabe em caixinhas. Então, caros ouvintes, se preparem aí porque provavelmente vai ter um podcast somente da questão racial nos Estados Unidos. Bom, neste segundo bloco falaremos sobre a crise na Venezuela e os impactos na América Latina. Como convidado especial aqui para este tema, convidamos o professor Daniel Correia, que é o professor do curso de relações internacionais da Univale, professor do programa Universal Studies Abroad Consortium, em parceria institucional com a UFSC, mestre em relações internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, bacharel em ciências econômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina e também o bacharel em relações internacionais da Univale. Professor, fique à vontade para fazer seus primeiros comentários aí sobre o tema. Muito bem. Bom, Diego, o principal que a gente observar aqui para essa crise venezuelana é que tem alguns elementos que chamam bastante a nossa atenção na medida em que a Venezuela representa mais um país que vive numa condição de dependência e subdesenvolvimento da América Latina. A trajetória da Venezuela nessa questão não é diferente da trajetória da imensa maioria dos países latino-americanos que padecem dessa mesma condição. Ainda que nos tempos mais recentes tenha havido tentativas de superar essa condição ou tentativas de mitigar os efeitos do subdesenvolvimento e da dependência na Venezuela. Mas é um país que padece desse tipo de problema. Então, acho que para início para a gente começar a conversar vale a pena sublinhar que muito da crise social venezuelana também é a expressão da crise social latino-americana. Então, se a gente observar a condição do Brasil a quantidade de pessoas desempregadas a quantidade de pessoas vivendo na rua a quantidade de pessoas que perde acesso a serviços básicos que perde acesso a um mínimo de dignidade na sua vida tudo isso faz parte também num plano mais geral da condição latino-americana. Isso, obviamente, não exime as peculiaridades do processo venezuelano que eu espero que a gente consiga detalhar aqui, mas uma primeira aproximação ao tema eu convidaria quem está nos escutando a interpretar a condição venezuelana não exclusivamente como uma condição de governo ou como condição de um sistema econômico específico mas como uma condição que é geral dos países latino-americanos alguns são tocados mais fortemente com isso outros menos mas isso faz parte desse amplo contexto mais geral. Bom, vendo esse cenário de crise da Venezuela eu gostaria de perguntar como sua base econômica é tecnicamente o petróleo a exportação de petróleo eu gostaria de entender como a gente pode dar culpa desse processo para a queda do barril do petróleo até que ponto isso é justificável para essa crise que se alastra pela Venezuela sendo que já existem relatos anteriores à queda desse preço de miséria falta de produtos de higiene e até alimentícios. Bom, Renan o que a gente pode perceber desse processo venezuelano é que nesse espectro mais geral como eu falo da América Latina como um todo teve um crescimento muito grande do preço dos bens agrícolas e minerais que a América Latina inteira exporta principalmente no início da década dos anos 2000 e esse processo ele é interrompido com a crise de 2008 ainda que a crise de 2008 não tenha mostrado seus efeitos práticos diretamente ou imediatamente após o seu acontecimento nos países centrais isso já interrompe um ciclo de crescimento do preço desses produtos internacionalmente então mesmo no caso brasileiro produtos como a soja minério de ferro ou o cobre chileno ou o lítio boliviano e o gás todos esses produtos sofreram um arrefecimento no seu processo de valorização a partir daqueles de 2008 que ainda de fato como você sublinha bem não é uma queda do preço desses produtos essa queda começa a se tornar mais acentuada a partir de 2012 mais precisamente razão pela qual como a Venezuela vem num processo de expansão do gasto social muito acentuado principalmente com os programas sociais do Chaves num período mais ou menos entre 2009 2008 2009 até 2012 a gente tem um processo de expansão do gasto social dentro da Venezuela que não é acompanhada por um crescimento da renda petroleira essa renda petroleira ela cresce num ritmo mais moderado e nos últimos anos na virada de 2011 12 para o início de 2013 quando a crise realmente se acentua mais os preços do petróleo já começam a ter um nível de estagnação apontando para uma reversão de tendência já para o seu declínio então a gente começa a perceber que é um estado que pautou grande parte das suas políticas sociais em cima da renda petroleira mas não teve a mesma expectativa de receita da renda petroleira a partir da crise de 2008 o que nos dá uma dimensão do quanto esse processo de expansão do gasto social já se torna limitado e o quanto esse cenário de escassez já começa a permear o cenário venezuelano como um todo para a gente acompanhar quem está nos ouvindo e tal quem está nos prestigiando aqui é um cenário que não é muito diferente do cenário mesmo brasileiro que entre 2008 e 2012 mais ou menos tem tentativas do governo de reacelerar o crescimento econômico mas com mudanças de paradigma na condução do governo por exemplo quando a economia brasileira aposta num crescimento via crédito mais especificamente ou quando tenta criar amplos planos de desoneração tributária planos que tentem facilitar o ambiente de negócios porque já não se tinha mais um caminho tão natural entre a renda o rentismo que vinha da exportação de bens agrícolas e minerais e uma prospecção econômica que pudesse ser mais satisfatória que pudesse ser imediatamente revertida a população então a gente vê que o grau de intervenção mesmo do estado brasileiro desde a crise de 2008 já tem sido mais forte na tentativa de manter um ciclo de crescimento que tinha acontecido anteriormente por caso venezuelano acontece mais ou menos a mesma coisa claro que com a condicionante específica do petróleo então voltando para o início da questão o quanto a Venezuela depende do petróleo o petróleo representa 95% das exportações venezuelanas se nós formos buscar os dados oficiais da Venezuela desde o banco central venezuelano até os dados que são enviados para a CEPAL para a Comissão Econômica da América Latina e do Caribe quando a gente observa esses dados inclusive os dados venezuelanos eles são separados entre um PIB petroleiro e um PIB não petroleiro tamanho é o peso do petróleo dentro da economia venezuelana e o PIB não petroleiro é absolutamente irrisório comparado ao PIB petroleiro venezuelano então o petróleo é mais do que central como questão de estado na Venezuela e a questão sempre foi como lidar com a utilização da renda petroleira a apropriação do estado para essa renda petroleira e a grande crítica que se faz ao processo venezuelano durante o período principalmente chavista é na medida em que a Venezuela não conseguiu levar a cabo um processo maior de diversificação da sua matriz produtiva e da sua matriz de atendimento ao consumo da população e não deixa de ser curioso que de certa forma boa parte do pensamento liberal no Brasil acusa a Venezuela disso aponta direciona os olhos sobre a Venezuela e acusa a Venezuela de não ter conseguido diversificar a sua economia quando no Brasil aconteceu exatamente a mesma coisa o reforço na economia primária exportadora que em grande medida também não foi capaz não só de não diversificar a economia como concentrou ela ainda mais como uma economia primária exportadora então obviamente esse é um erro muito grande da Venezuela de não ter conseguido diversificar assim como em vários países latino-americanos esse reforço à dependência da primária exportação aquilo que um autor como por exemplo o Pinho de Arruda Sampaio Júnior chama de uma reversão neocolonial na América Latina foi o grande processo que tomou conta da gente aqui ao longo dos anos 2000 e dentro dessa esteira a gente poderia sublinhar também o fato de que a Venezuela não conseguiu de fato diversificar grandemente a sua economia mas caminhava nesse sentido vale a pena sublinhar isso porque a Venezuela hoje um dado que circula nos analistas de relações internacionais sobre o caso venezuelano é o dado de que a Venezuela importa mais de 80% de seus alimentos por exemplo e antes do período chavista a Venezuela importava mais de 90% de seus alimentos então é uma redução mas obviamente é uma redução dessa dependência em termos absolutamente relativos e que não dão conta ainda de colocar a Venezuela num patamar de ser um país que supere a sua condição de subdesenvolvimento e de dependência ainda que esse caminho tivesse de alguma maneira sendo feito sendo traçado mas um caminho extremamente limitado e com erros estruturais erros estratégicos que deveriam ter sido atacados com mais vigor quando as condições econômicas eram muito mais favoráveis para que isso ocorresse Correto isso justifica então países que dependem de alguma porcentagem das suas exportações de petróleo como boa parte dos países do mundo não terem sofrido tanto quanto a Venezuela que está em uma crise onde o percentual de pobreza é gigante Claro e a gente poderia observar a relação que existe por exemplo tem-se comentado que a crise venezuelana não pode ser atribuída diretamente ao petróleo porque Dubai não está em crise por exemplo isso é algo que vem circulando mesmo em redes sociais em alguns debates etc e vale a pena sublinhar aqui que a Dubai que chega aqui para a gente é sempre aquela Dubai com aquela foto específica que mostra carros de luxo prédios envidraçados autos recordes de produção petroleira e grandes investidores do cenário do petróleo que operam toda essa economia que se apropriam da renda petroleira e daria para se dizer como um estado praticamente uma cidade estado tanto Dubai quanto as cidades dos Emirados Árabes eles conseguem ter um duplo movimento que a América Latina não tem primeiro uma população extremamente pequena e formada fortemente por imigrantes e aí a gente teria que observar mais de perto a condição de vida desses imigrantes que são efetivamente quem constrói Dubai quem constrói os Emirados Árabes quem constrói todas as obras faraônicas que vêm também da renda petroleira e a condição de vida dessas pessoas é absolutamente deplorável também então a gente observa o mapa de Dubai ou vê aquelas fotos emblemáticas da riqueza em Dubai caminhar duas três quadras para trás onde existem aqueles prédios despegados aquelas ruas aquelas avenidas com carros de luxo tudo aquilo é absolutamente a casca daquele país e é tradicional de países que tem a renda petroleira estritamente organizando a sua economia esse altíssimo grau de desigualdade econômica e social um grau acentuadíssimo que coloca sheiks árabes ou grandes investidores do setor do petróleo como pessoas que sustentam um padrão de vida que é absolutamente inimaginável nenhuma reportagem de revista ou jornal por mais apologética que ela seja não consegue dar conta de mostrar o grau o padrão de vida dessas pessoas que dominam essa riqueza quando no processo venezuelano o estado se apropria de uma boa parte dessa riqueza e começa a colocá-la a serviço de uma população que tem um grau de complexidade muito maior esses problemas efetivamente se tornam estruturais para uma economia que depende da renda petroleira para conduzir as suas políticas sociais esses países dos Emirados Árabes Unidos mesmo a questão de Dubai especificamente não são países que organizam a sua renda petroleira em função da sua população então tem um grau de concentração de renda e riqueza extremamente acentuado aí a gente poderia apontar talvez duas outras regiões que digamos que não passam necessariamente por essa maldição do petróleo que são países como a Noruega e o Canadá e são países que conseguiram colocar efetivamente a renda petroleira a serviço da sua população e principalmente instituíram modelos de condução nacional dessa riqueza o Estado se apropria são estatais empresas que se apropriam da renda petroleira e isso cria todo um fluxo de uma cadeia produtiva que vai desde as refinarias aos estaleiros que trazem os navios petroleiros que transportam o petróleo ao redor do mundo então tem toda uma cadeia que organiza e que dá uma estrutura uma base muito mais sólida para essas economias que aí a despeito de uma variação no preço do petróleo possuem uma estrutura melhor para lidar com essa variação não ficam absolutamente submetidas a essas variações a volatilidade do preço até tem um elemento na Venezuela que numa perspectiva histórica o chavismo colocou fim há décadas de uma elite que dominava a Venezuela então a apropriação desses bens de toda a cadeia boa parte da cadeia produtiva até fez uma oposição uma posição muito grande nessas elites que hoje estão tentando de todos os jeitos derrubar o governo claro seguramente e o que a gente pode observar também é que o caso da Venezuela não se trata de um regime pró-estadunidense o que faz com que não só o nível de ataques à Venezuela por parte da potência imperialista como também o nível de exacerbação de tudo que acontece na Venezuela de bom muito menos mas principalmente de ruim seja absolutamente difundido em todas as mídias tem um alcance transnacional etc com todas as agências de notícias pautando essa questão e no que a gente consegue observar também como estava sublinhando aqui Diego eu costumo trabalhar sempre a ideia de perguntar para as pessoas em geral quanto tempo durou a ditadura na Venezuela já que é o Brasil Argentina Uruguai Chile enfim os países da América Latina em geral passaram por processos ditatoriais sobretudo nas décadas de 60 e 70 e aí as pessoas vão para uma pesquisa e quando elas digitam ditadura na Venezuela aparece a figura do Chávez associada a um processo ditatorial e quando elas vão buscar isso a partir dos anos 60 e 70 não encontram precisamente por quê? porque a Venezuela mantinha um processo altamente ligado aos Estados Unidos a partir do chamado Pacto del Punto Fijo que se inaugurou em 1958 e que durou até 1998 quando teve a eleição do Chávez e o início do governo dele em 1999 então a Venezuela sempre foi terreno fértil e absolutamente seguro para os Estados Unidos enquanto potência hegemônica e imperialista do capitalismo ter uma fonte de recursos estratégicos e os Estados Unidos tem na Venezuela um parceiro extremamente importante porque 10% do consumo da importação de petróleo estadunidense vem da Venezuela então não é qualquer coisa é muito representativo daquele país então ter uma relação especial com os Estados Unidos sempre foi matônica da elite venezuelana e de fato o governo Chávez vem para romper com essa condição e aí vale a pena também sublinhar o seguinte sempre que o Estado se apropria de um recurso natural a gente tem também que se perguntar quem se apropriou do Estado essa é uma advertência que o Eduardo Galeano faz e que eu acho que é muito emblemática também porque só o nacionalismo dos recursos por si mesmo não dá as respostas necessárias da população tem que entender que governo é esse de que contradições ele surge então por exemplo um nacionalismo de recursos na Venezuela que vem acompanhado de um governo que efetivamente se identifica com as demandas populares esse sim pode transformar o país socialmente uma transformação da sua estrutura enfim inaugurar um processo revolucionário eu faço questão de colocar isso porque a Venezuela não teve sua primeira nacionalização de hidrocarbonetos de petróleo e gás natural em 99 a Venezuela viveu outros processos nas décadas de 70 na década de 50 também de nacionalização dos seus recursos mas era uma nacionalização que não necessariamente se colocava a serviço da grande maioria da população mas colocava ainda assim a serviço de determinadas elites que tensionavam um pouco com o poder central com o poder internacional mas muito para elevar um pouquinho mais a sua condição e seu poder de barganha muito mais do que efetivamente enfrentar uma contra-hegemonia todo o sistema de captação de recursos naturais que estava instaurado eu tenho os dados aqui só para complementar que quando você menciona o Daniel menciona essa questão geopolítica porque que a Venezuela sofre tanta pressão nos Estados Unidos uma pressão que o Catar não sofre que a Noruega não sofre que o Canadá nem pode sofrer porque é praticamente território geopolítico dos Estados Unidos aproximadamente 18% 17,5% um dado que eu levantei do petróleo do mundo está na Venezuela e numa distância muito curta dos Estados Unidos então isso desde os primórdios da visão geopolítica que os Estados Unidos constroem sobre a América Latina eles traçam uma linha que o Caribe é zona direta da intervenção deles até tem um dado interessante que a viagem que faz que um navio faz petroleiro faz do Oriente Médio até os Estados Unidos leva em torno de 30 dias 25, 30 dias e da Venezuela nos Estados Unidos leva 2 dias 3 dias para atravessar nem isso então o custo operacional do transporte do petróleo aos Estados Unidos é muito mais barato e substituir essa porcentagem caso ocorra uma sanção econômica seria muito mais prejudicial para a economia norte-americana para a finança americana e aí você olha essa questão a Venezuela tem uma população de mais de 30 milhões de habitantes mais ou menos durante as décadas de 50, 60, 70 com alto grau de dependência mas países como Brasil Argentina México Colômbia em alguma medida um pouco menor fazem um processo de desindustrialização ou melhor desculpa um processo de industrialização que o Daniel falou na desindustrialização a Venezuela não faz nesse período oligárquico a partir do ponto do firro dos anos 50 ou seja não há um investimento produtivo naquela época então sequer há um processo de desindustrialização que a Venezuela possa passar porque em momento algum a Venezuela fez o que se exige que o Chaves faça que o Chaves e que o Maduro façam hoje em dia que essa necessidade que é sim um erro algo que se deve criticar a partir da revolução bolivariana a partir da eleição do Chaves que é essa não diversificação econômica mas vamos lembrar que nos 30, 40 anos anteriores também não foi feito então sequer havia indústria para desindustrializar e esse é um objetivo depois quando vocês tocarem aí na Assembleia Nacional Constituinte que foi lançada agora é buscar uma economia pós-hidrocarboneto tentar algum tipo de alternativa para além de conseguir organizar essa questão política esse país altamente dividido é aprofundar a busca de estratégias para que a Venezuela passe a superar essa petróleo dependência que ela tem desde a década de 50 pois é vocês falaram sobre os Estados Unidos e a antiga aliança que ela tinha com a Venezuela e a ruptura porém como bem ressaltou o Daniel os Estados Unidos ainda importam em torno de 10% do seu petróleo de lá então saiu recentemente uma fala do secretário dos Estados Unidos o Rex Tillerson dizendo que eles vão praticar algumas sanções sobre a Venezuela anteriormente a isso o Trump já tinha dito que opção militar era plausível seu vice-presidente deu uma amenizada nesse discurso quando veio para cá mas rola essa questão da sanção é muito pode ocorrer realmente a questão militar é plausível é muito difícil mas as sanções econômicas tem potencial a se realizar então quão problemático seria isso tanto para os Estados Unidos que parte do seu petróleo vem da Venezuela quanto para o povo venezuelano que provavelmente só acentuaria essa crise que eles já estão vivendo é perfeitamente os Estados Unidos costumam usar e aqui a gente entra especificamente na seara das relações internacionais em termos teóricos seria um tipo de intervenção estadunidense via soft power um poder brando que a partir de uma sanção econômica os Estados Unidos provocariam determinados desequilíbrios sociais que forçariam a derrocada do presidente ou a sua renúncia enfim e é curioso perceber que nas relações internacionais a gente sempre toma a ideia de que o soft power ele é quase que uma antítese do hard power e os Estados Unidos nunca pretenderam dividir as duas questões se não em termos estritamente metodológicos mas soft power e hard power caminham de mãos dadas nos Estados Unidos então é claro que por hora não é descartada uma intervenção militar ainda que eu não descarte que o tensionamento possa chegar a um nível de uma intervenção mais específica estadunidense mas os Estados Unidos tem trabalhado muito no soft power e dentro de uma uma espécie de do que se consagrou chamar como estratégia de política externa estadunidense o desequilíbrio de governos progressistas na América Latina pela via do golpe brando ou pela tentativa de desestabilização via um projeto que a gente já viu aqui passar pelos anos 50 os anos 60 e que se potencializa agora nessa segunda década dos anos 2000 que é o fato de também estabelecer financiamento para grupos que se organizam contra o governo e aqui eu acho que é fundamental perceber que os Estados Unidos por exemplo utilizam o seu amplo mecanismo de controle de agências internacionais de notícias para espalhar notícias sobre a Venezuela sempre em detrimento do governo venezuelano financiam especificamente grupos inclusive grupos armados dentro da Venezuela para fazer sabotagem do governo para aplicar sanções então eu diria assim as sanções estadunidenses elas já ocorrem só que de forma mascarada o que o Trump faria agora seria oficializar as sanções a partir do seu governo mas o financiamento dos grupos opositores via por exemplo estudantes pela liberdade que é uma organização estadunidense que finca suas raízes na América Latina extremamente bem organizada nos Estados Unidos tem um grau de organização também no Chile bem acentuado e tem fincado raízes no Brasil e é bom a gente observar isso acontecendo também os Estados Unidos montam esses grupos rebeldes sempre para atacar para desestabilizar os seus governos e se utilizando por exemplo de redes sociais também sempre para turbinar essas notícias para espalhar falsas notícias utilizando toda a máquina que tem disponível para fazer promover a derrocada do governo justamente esse é um embate de narrativas aí dependendo do seu posicionamento ideológico algumas notícias viram ficam convenientes de se fazer e principalmente isso se traduz nos posicionamentos institucionais por exemplo na questão do Itamaraty fazer o posicionamento contrário a convocação dessa Assembleia Constituinte que se deu recentemente na Venezuela professor você poderia explicar mais ou menos como que funcionou o que que significa essa Constituinte para os nossos ouvintes claro o processo da Constituinte na Venezuela ele a gente poderia remontar ao final de 2015 quando é feita uma eleição do Parlamento da Assembleia Nacional Venezuelana é bom sublinhar que na Venezuela o Parlamento é unicameral então é só um grupo não tem deputados e senadores são parlamentares em uma Câmara específica e nesse Parlamento em 2015 já em função da deterioração do regime dos grandes desafios econômicos e sociais que ele apresentava o processo eleitoral foi constituído com maioria opositora ao governo lá em 2015 e durante o ano de 2016 teve algumas contestações ao processo eleitoral e a Venezuela dentro das suas peculiaridades principalmente a partir da Revolução Bolivariana ela é constituída não pelos três poderes tradicionais que a gente conhece nas democracias liberais são cinco poderes então tem o poder legislativo executivo e judiciário e tem também o poder eleitoral e o poder popular são os cinco poderes venezuelanos e o poder eleitoral como tem independência do judiciário e também dos outros poderes nas suas atribuições independência aqui vamos colocar também entre aspas eu digo independência por ser um poder não totalmente institucional de forma institucional ligado ao poder judiciário mas o poder eleitoral a partir de denúncias e investigações constatou que três parlamentares daquele processo venezuelano de 2015 tinham cometido fraudes eleitorais de compra de votos e de campanhas irregulares e pautou a ideia de que esses três parlamentares não poderiam assumir os seus cargos na Assembleia Nacional num ato de rebeldia esses três parlamentares ainda assim continuaram assumindo com a anuência do presidente da Assembleia Nacional da época porque era alguém que também formava essa maioria opositora esses três parlamentares continuaram o exercício do seu mandato e aí a Suprema a Corte Venezuelana decretou que esses três parlamentares estavam em desagravo à Constituição Venezuelana porque não estavam cumprindo uma decisão de um dos poderes da República que é o poder eleitoral a partir disso se tensionou ainda mais o embate institucional dentro da Venezuela e se criou um impasse gigantesco porque o governo Maduro depende do parlamento para passar determinadas matérias e o parlamento simplesmente se recusava a pautar essas matérias que eram essenciais para a condução para os trâmites políticos normais institucionais da Venezuela e a partir disso então surge a ideia do governo Maduro de estabelecer a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte essa Assembleia Nacional Constituinte teria uma função legislativa mas com propósito específico voltado para a criação de uma nova Carta Magna e ela nessa atribuição daria algum grau de legitimidade não só no poder executivo mas também no poder legislativo para o governo Maduro então a partir disso se poderia redigir uma nova Constituinte e essa nova Constituinte daria conta de digamos mitigar ou até resolver o problema institucional venezuelano e aqui vale a pena a gente fazer pelo menos acho que três ponderações a primeira é que a resolução do impasse institucional venezuelano não vai significar e cravo isso com todas as letras aqui não vai significar uma reversão da condição deteriorada hoje do processo econômico e social venezuelano seria uma mitigação do problema sobretudo em termos institucionais mas isso não toca no cerne do problema estrutural econômico e social venezuelano a segunda ponderação a se fazer é a de que o processo na venezuela sempre é acusado de ser um processo onde o maduro é o partido executivo controla todos os outros poderes da república então na venezuela não existiria tal coisa como a independência entre os poderes o que é curioso observar é que o pensamento aqui no brasil principalmente o pensamento conservador e uma boa dose dos liberais brasileiros apontam o dedo para a venezuela para dizer que não há independência entre os poderes quando nas últimas três semanas a gente teve aqui a partir do brasil um presidente que comprou todo o parlamento para poder fugir de uma acusação de corrupção e que manipulou também o tribunal superior eleitoral para poder fugir de um processo de cassação da sua chapa e aí ele teria que deixar também o poder e não faço isso meramente como uma só para acusar que isso no brasil também acontece faço isso para dizer que essa independência formal entre os poderes da república é uma ilusão no brasil é uma ilusão na venezuela e é uma ilusão nos estados unidos na frança na inglaterra nessas repúblicas liberais todas se pauta a ideia de que isso seria algo plenamente atingível essa independência é puramente formal ela não existe como tal ela faz parte do jogo político entre os atores que o conformam eu acredito que agora existe uma particularidade ainda maior na venezuela que hoje saiu uma notícia que a constituinte tomou as prerrogativas do poder legislativo mas o legislativo a assembleia não quer passar esses poderes para a constituinte então a gente vê uma situação de seis poderes institucionais na venezuela continua em paz é como se houvesse dois poderes legislativos um constituinte e outro de fato eleito anteriormente controlado pela pela oposição e ainda a terceira ponderação que eu faria a respeito desse processo é que se acusa muito o governo do Maduro de não estar cumprindo um dispositivo constitucional e aí de fato é um impasse porque tem o artigo 347 da constituição venezuelana que diz que o presidente para fazer uma convocatória de uma assembleia nacional ele só pode fazer isso munido da soberania popular mas isso fica muito em abstrato porque tem gente que interpreta que interpreta a ideia de que o fato de ele ter que estar munido da soberania popular teria necessariamente que seja primeiro uma convocatória de um referendo para ver se a população gostaria de ter uma nova assembleia constituinte para depois estabelecer uma eleição sobre a assembleia nacional constituinte algo que o Chávez fez logo da sua eleição em 99 e não deixa de ser curioso também que boa parte dos analistas políticos da ordem no Brasil agora pintam a ideia de que Chávez efetivamente tinha um republicanismo que Maduro não tem depois de Chávez ter passado 13 anos sendo bombardeado por todo o pensamento liberal e conservador aqui do Brasil ele agora é usado instrumentalizado para se fazer a crítica a Maduro porque ele deveria ter convocado primeiro um referendo para depois convocar a assembleia constituinte a própria oposição venezuelana defende a manutenção da constituição de 99 exatamente então essa apoderação também é interessante e aí o artigo 348 da constituição venezuelana diz que uma assembleia nacional constituinte pode ser convocada pelo presidente da república pelo parlamento pelo poder popular e pelo poder eleitoral então tem um impasse constitucional aqui porque quem está na oposição se apega ao artigo 347 diz que tem um atropelo institucional aqui e quem está pela situação pelo governo evoca o artigo 348 e diz bom, o presidente está no pleno exercício das suas funções de convocar uma assembleia nacional constituinte e exerceu esse poder e essa para mostrar o quanto é complexa essa relação teve o caso recente da procuradora geral da república Luiz Ortega que rompeu ela é chavista apoiou todo o processo desde sempre e rompeu com o governo Maduro porque está naqueles que apoiam o processo desde do artigo 347 aquele que ensejaria a convocatória de um referendo primeiro para depois convocar a constituinte e aí ela entrou também em rota de colisão com o governo Maduro com todos os problemas que tem lá vale a pena sublinhar também só para concluir essa parte que de fato a Assembleia Nacional Constituinte assumiu essas funções por meio de um decreto e ao assumir essas funções a Assembleia Nacional Constituinte fez com que ela assumisse todas as atribuições que eram da Assembleia Nacional sobretudo para as questões de manutenção da paz e da estabilidade dentro do processo venezuelano e a gente entraria nessa rota de colisão de novo chegou a sair em mídias internacionais e tal a ideia de que o parlamento venezuelano teria sido dissolvido não é o caso mas a gente poderia dizer o parlamento agora a AN Assembleia Nacional perdeu boa parte da essência da sua condução institucional quando a Assembleia Nacional Constituinte a ANC assume as funções da manutenção da paz porque a gente poderia dizer abstratamente cabe tudo para a manutenção da paz então tem uma transferência do poder constitucional legislativo da Assembleia Nacional para a Assembleia Nacional Constituinte e a gente vai ter que ver como é que esse impasse se resolve inclusive não tem hoje nesses seis poderes que tu sublinhaste Diego não tem hoje um espaço físico para a Assembleia Nacional Constituinte fazer o seu trabalho e ela disputa o espaço com a Assembleia Nacional e aí como a Assembleia Nacional está em desagravo e praticamente não convoca sessões a Assembleia Nacional Constituinte ocupa o espaço tradicional do parlamento mas a AN Assembleia Nacional diz bom a hora que a gente quiser entrar e quiser fazer uma sessão vocês vão ter que sair esse espaço não pertence a vocês vocês estão usando porque ele está em um vácuo mas tem todo um embate institucional envolvendo isso é muito verdadeiramente muito muito acirrado o embate entre as instituições venezuelanas bom já estamos chegando nesse final do bloco 2 eu gostaria de passar a palavra ao professor Ricardo para fazer algumas considerações antes de voltar a palavra para o professor Daniel é complicado porque são muitas variáveis em jogo mas até faria uma pergunta para o professor Daniel você tem teve um primeiro momento do governo Chaves em que embora muito baseado na renda petroleira você teve avanços sociais com vários programas que trouxeram uma vida mais digna para uma população venezuelana que naquela época do governo oligárquico do ponto firro até a sua eleição estava praticamente excluída do processo por exemplo os dados que eu tenho aqui se antes até 99 até 98 70% dos venezuelanos viviam abaixo da linha da pobreza e 40% em pobreza extrema em 2010 21% ou seja uma redução de 60 70% estavam abaixo da linha da pobreza e apenas 7.3% da pobreza extrema e você teve programas do tipo Barrio Adentro que foi um programa que levou a uma melhora na questão de saúde para as pessoas você teve um avanço na questão da previdência porque antes muitos velhinhos ficavam amíngua por muito tempo e a partir dali você passa efetivamente a ter então você tem essa variável de que a partir do momento que o preço do petróleo cai e tem todo esse problema político acontecendo há um certo retrocesso não sei se você tem algum número atualizado mas há um certo retrocesso nessas conquistas sociais então uma parte do eleitorado chavista que poderíamos dizer um eleitorado médio que é movediço que um dia quem sabe esteve ao lado dos oligarcas e caminhou pode estar voltando apoiar o Capriles apoiar a oposição então isso faz com que aquela maioria popular que havia antes comece a diminuir e aí você começa a ter um país efetivamente mais dividido até pelos números daquela convocatória embora ela tenha sido muito inchada pela oposição pedindo para que não houvesse Assembleia Nacional Constituinte eles jogaram em 7 milhões e os números oficiais dão em 7 milhões 7 a 8 milhões o número de pessoas que votaram na Assembleia Nacional Constituinte é claro que todos esses números foram contestados eu não sei se você tem algum dado mais preciso mas você nota que de certa maneira há uma certa polaridade embora a nossa mídia prefira mostrar os protestos anti-chavismo ou anti-madurismo há tantas pessoas saindo contra como há pessoas saindo a favor então você é efetivamente um país dividido aí você tem um governo maduro que embora convoque essa Assembleia Nacional Constituinte vai esvaziando aquela outra que foi eleita e tem essa essa disserção por exemplo da procuradora que você colocou aqui o que significa que alguns defensores do chavismo começam a sair e começam a ou tirar o apoio e mostrar maior contrariedade com relação ao governo e alguns até indo para a oposição nesse meio termo nesse meio termo você tem os Estados Unidos fazendo mais ou menos o que eles fazem na Ucrânia que é aquela guerra de financiamento contra grupos de oposição uma guerra midiática o soft power e até uma ameaça e ao mesmo tempo uma América Latina que antes com o Mão na Sul e com o Mercosul mais ocupado por forças progressistas dava uma guarida para o Hugo Chávez agora já não tem mais aí com o Macri com o Paraguai com o próprio Brasil do Temer jogando para a própria plateia ou seja criticando a Venezuela sem pensar em algum projeto de integração regional então você tem muitas forças antichavista ou antimadurista e você tem um governo maduro que vai buscando alternativas que flertam com algum tipo de autoritarismo embora com uma base jurídica constitucional razoável como você tem sustentado até aqui aí a pergunta é nesse caldo de choque de conflito e de divisão Daniel você vê alguma possibilidade de diálogo no curto prazo ou a maior possibilidade é uma escalada maior da violência ou seja será que nem o Papa Francisco consegue consegue estabelecer a paz na Venezuela podemos esperar o maior derramamento de sangue ou você consegue ver alguma luz no horizonte eu confesso que do meu ponto de vista colocando todas essas variáveis em choque é difícil ver alguma coisa boa para a Venezuela no curto prazo a não ser que nós tenhamos algum tipo de reversão sul-americana do poder daqui a pouco novas forças progressistas observa que o Uruguai por exemplo não radicaliza contra a Venezuela que mantém a frente amplia no poder então se houvesse isso se algum tipo de sucesso quem sabe um alinhamento com a China quem sabe que a China já vem investindo muito na Venezuela essa Assembleia Nacional Constituinte dá certo a Venezuela conseguir alternativas ao petróleo no médio prazo sim mas isso é mera especulação num curto prazo não consigo ver uma luz então essa é a minha opinião e eu já gostaria que você desse a sua com relação a isso não maravilha Ricardo é bom o que a gente pode observar eu acho que o ambiente é esse que tu colocaste mesmo não vejo também no curto prazo uma possibilidade de saída institucional e nenhuma saída que pudesse ter uma consertação pela paz ali na Venezuela dadas todas essas condições e o acirramento da luta e é fundamental observar também que o governo Maduro começou a ser muito criticado inclusive digamos que setores à esquerda do Maduro começaram a criticá-lo dentro da Venezuela por não tomar atitudes mais enérgicas contra a oposição e inclusive vale a pena sublinhar isso porque é fundamental sublinhar aqui que o grau de violência da oposição venezuelana ele é infinitamente superior ao grau de violência que a gente conhece por exemplo nos setores mais conservadores da sociedade brasileira o grau de organização dessa violência a partir da matriz opositora com o financiamento externo e com todos os aparatos internos que se constituíram eles são fortemente responsáveis pelo aumento da escalada da violência e o governo vem sendo cobrado por tomar uma resposta à altura e tem certos defensores do processo venezuelano defensores do discurso oficialista que tomam para si muitas vezes a figura de serem mais realistas que o rei então apesar de que o Maduro faça alertas de tentar buscar uma paz um diálogo uma conversa é notável que determinados soldados por exemplo da guarda bolivariana na rua exprimem todo o ódio e o rechaço a um processo que tente contestar o que se criou dentro da revolução bolivariana então isso é extremamente complicado porque acirra demais os ânimos e dá para apontar também o fato de que dentro de uma situação de crise é natural que países fiquem divididos então queria sublinhar isso também porque o Brasil também é um país dividido cada vez mais a Argentina é um país dividido o Chile é um país dividido o Uruguai é um país dividido a crise faz com que o grau de polarização e a divisão social se torne mais intensa porque os setores da sociedade se mexem efetivamente se movimentam porque a crise ela reduz a perspectiva de saúde material das pessoas e todas elas vão buscar a defesa do seu quinhão e esse grau de divisão fica muito mais acentuado claro que na Venezuela isso tudo é levado a uma escala ainda maior porque é um governo que se põe do lado da população mas que tem uma série de contradições tem uma boa dose de desertores como tu colocaste aqui e o que eu diria que tem um trunfo na Venezuela a propósito por exemplo da discussão da independência dos poderes aqui que a gente colocou é o fato de que na Venezuela esse quinto poder ou poder popular ele é o grande fator de resistência de uma mudança de regime na Venezuela o grau de crise na Venezuela é muito maior a oposição na Venezuela é muito maior então a gente poderia colocar aqui por exemplo governos como da Cristina Kirchner que não consegue eleger um sucessor a Dilma que não consegue terminar o mandato todos esses processos de reversão já teriam acontecido na Venezuela há muito tempo se não fosse um altíssimo grau de resistência e de consciência popular e essa é uma das grandes conquistas da revolução bolivariana porque ainda que existam desertores do processo já vista nenhum deles pula para o outro lado nenhum deles dá o passo à direita e foram episódios que a gente observou acontecendo muito no Brasil e na Argentina gente que rompe com o processo e migra imediatamente para o processo oposto e começa a minar o que tinha sido construído até então e na Venezuela esse grau de resistência ainda se mantém então tem um caldo crítico ali na Venezuela que pode ter algum processo de consertação nacional mas isso no médio ou no longo prazo no curto prazo muito difícil de ter alguma forma de sanar essa crise social econômica e institucional na Venezuela talvez a grande saída só para complementar vai ser algum tipo de recuperação econômica nos próximos anos que faça com que esse caldo insatisfeito volte às bases do governo aí sim o governo pode dar um respiro e o contrário também se essa insatisfação fica aumentando aí podemos ter algum tipo de derrocada nas eleições majoritárias que estão previstas para 2018 exatamente tem até gente que coloca que o recrudescimento da disputa do Maduro com relação a essa oposição venezuelana pode estar jogando o processo venezuelano exatamente no colo dessas pessoas porque quanto mais ele aumenta o grau de autoritarismo e perde apoiadores ele reforça uma constituição de uma de uma força opositora que possa efetivamente tomar o poder professor em nome desse primeiro podcast de relações internacionais eu gostaria de agradecer a sua presença aqui ao professor também Ricardo Boff pela presença e o colega e amigo o Renan Moreira professor também para quem tiver mais interesse no assunto o centro acadêmico está organizando uma mesa redonda poderia dizer que dia que horário quando a mesa redonda muito oportuna diga-se de passagem vai acontecer no dia 4 de setembro é uma segunda-feira a partir das 13h30 da tarde eu sarei presente na mesa para discutir essa crise venezuelana junto com Álvaro Hall que trabalhou por 13 anos é funcionário do governo brasileiro da Caixa trabalhou e morou por 13 anos na Venezuela viveu em Caracas boa parte desse tempo e tem uma visão próxima do que foram esses anos de chavismo e do que foi essa deterioração social nos últimos tempos acho que é uma oportunidade muito boa para os alunos poderem acompanhar e tomar conhecimento da densidade do processo venezuelano acho que isso é fundamental porque é algo que se perdeu também nos últimos tempos como o estudo da América Latina ainda é algo marginal que a gente tem nos nossos circuitos seja no senso comum seja nos circuitos universitários é muito oportuno que os alunos tomem essa iniciativa de organizar esse debate para tentar entender melhor o que está acontecendo por aqui então fica o convite todos que quiserem participar e parabéns ao SEAD Itajai mais uma vez sempre ativo parabéns a galera está mandando bem então finalizando muito obrigado pela presença de todos aos ouvintes obrigado e até a próxima